Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Tiaju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 45ª sessão extraordinária que, iniciada às 16 horas e 22 minutos, encerrou-se às 17 horas e 40 minutos. Lida e aprovada a ata, passa seu expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. V. Exª dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tiaju, senhor deputado Valda Serraza, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota. Senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhor que faz para todos nós a leitura da linguagem de livros para levar a nossa voz aos deficientes auditivos na figura do intérprete da linguagem de livros. Senhora Presidente, seguramente, V. Exª e o deputado Val, que lhe acompanha à sua esquerda, que possivelmente assistiram, leram ou ouviram falar do último desfile do Carnaval na passarela, professor Darcy Ribeiro, popular Sambódromo. E qual o registro que eu quero aqui trazer, senhora deputada? Eu acho que as escolas de samba que lá desfilaram, na sua imensa maioria, não sei definir qual o percentual entre o grupo especial e o grupo não especial que desfilaram na passarela, mas, diria, com 100 erros, que 50% das escolas, quase como um movimento de inconsciente coletivo, senhora Presidente, trouxeram temas ligados à nossa ancestralidade e à luta contra o preconceito racial e religioso. Parece, senhora Presidente, que os orixás, sob o ponto de vista de inconsciente, de arquétipo, falaram nas escolas e as escolas levaram essa expressão para o Carnaval. E a síntese disso é nós, cariocas, fluminenses e brasileiros, temos primeiro orgulho da nossa ancestralidade africana. E, com isso, ter orgulho da nossa matriz afrodescendente. Terceiro, ter orgulho dessa expressão da música popular brasileira, que é o samba, como um cantar e um louvor do nosso próprio povo. Eu acho que o Carnaval desse ano foi épico, porque, dois anos depois da pandemia, dois anos se passaram, este Carnaval fora de época dá um exemplo de unidade da luta contra o racismo, contra o preconceito religioso e da necessidade da solidariedade. Eu acho que essa mensagem, deputada presidente, é importante, porque um mundo dito civilizado, um mundo dito ocidental, esse mundo está em guerra com a invasão da Rússia à Ucrânia. e lá na Páscoa ortodoxa estava o senhor Putin, o invasor da Ucrânia. Ora, comemorar a Páscoa na vigência de uma guerra, senhora presidente, e de isso vossa excelência entende que Páscoa e guerra não combinam. Páscoa e guerra não dá liga, porque o sentido da Páscoa é a passagem para a questão mais importante do amor, da espiritualidade, da solidariedade e da paz. Então, eu vi a imagem da comemoração da Páscoa ortodoxa, lá no dito primeiro mundo, com a presença do Putin, com o rosto de contrição, segurando uma vela, enquanto cinco milhões de ucranianos já foram expulsos da sua terra. As cidades estão todas bombardeadas em cinzas e se comemora a Páscoa. Eu acho que o Rio de Janeiro, com essa expressão do carnaval, deu um exemplo absolutamente contrário a isso. Então, eu acho que foi um desfile que mostrou a possibilidade concreta de a gente ter orgulho das nossas origens, ter orgulho da nossa ancestralidade, e ter orgulho e não nos darmos ao desplante de querer impor nenhuma religião sobre outra. Essa questão da liberdade é fundamental. E o que a Avenida também mostra, sob o ponto de vista do samba, é também uma expressão de liberdade. É uma expressão de liberdade. Então, eu achei que esse tema seguramente será abordado por muitos outros, mas, como eu não acredito em coincidência, as escolas não conversaram, o deputado Valdeciasa sabe disso, que mora pertinho da Portela, quase limite com a Portela, que as escolas não combinam entre si os temas que vão desenvolver. Não combinam entre si. Ao contrário, trazem fechado a sete chaves. E, muitas vezes, mesmo sabendo o tema, surpreende na hora do desfile, da apresentação. Então, é isso que eu chamo o inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? São essas manifestações com coletivas que vêm à tona sem ninguém combinar com ninguém. e o que vêm à tona foi exatamente isso. Parece que houve uma corrente para dizer ao mundo que racismo não, preconceito religioso também não. Esse é o grande movimento que aconteceu aqui e que eu espero também que venha a acontecer em outros países no que diz respeito a terminar com essa guerra fraticida, que se possa abrir mesa de negociação e se celebre, de fato, também uma paz duradoura. muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. com a ordem do dia.